Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo William Mioz, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de reflexão, um vídeo de mensagens, um vídeo de conversa no canal, tá? Esses vídeos aqui, pra quem não sabe, eu trago mais ou menos por mês, uma vezinha por mês, às vezes duas, depende, tá? E neles eu procuro trazer um pouquinho do que eu aprendi. Eu coloco como pauta, como assunto, algumas coisas que a gente normalmente não fala durante o nosso dia a dia, tá? A gente conversa muito sobre jogos, sobre anime, sobre séries, sobre trabalho, sobre estudo, sobre família, mas muitas vezes a gente não fala sobre outras coisas porque a gente tem medo. Às vezes a gente tem medo de falar alguma coisa errada, tem medo de ofender alguém, ou simplesmente não surge aquela oportunidade, sabe, no meio da conversa de falar de outra coisa. E esses assuntos, normalmente, eles são deixados de lado, que são esses daqui, ó. Nós temos religião, espiritualidade, filosofia, sociologia, meio ambiente, moral, bem-estar, enfim, várias coisas que as pessoas acabam não conversando. E eu trago um desses assuntos aí, né, toda vez, pra gente falar e conversar um pouco. Como é que funciona, tá? Eu exponho a minha opinião aqui, eu falo o pouco que eu já aprendi, o pouco que eu já vivi, você pensa sobre o que eu falei, e depois você coloca nos comentários o que você achou, pra gente poder aprender. Aqui eu não vou ter nenhuma intenção de estar ofendendo ninguém, tá? Eu jamais vou estar querendo prejudicar outras pessoas ou falar mal de outras pessoas. O que eu falo aqui são conselhos gerais que eu aprendi, e eu espero que você possa utilizar da melhor forma possível, tá bom? A gente não precisa definir se eu tô certo ou você está certo. Só que é legal a gente trocar informações, pra gente conseguir entender, mais ou menos, né, o que a gente pode crescer com o outro. Eu acho que essa é realmente a parte importante. E o nosso tema de hoje, então, eu não defini ainda o título que eu vou deixar no vídeo, mas a gente vai falar um pouquinho sobre o caminho espiritual. O que é o caminho espiritual? Bom, na vida, a gente tem a decisão normal de sociedade, né? Então, assim, você vai ter que decidir o que você quer estudar, qual faculdade você vai fazer, se você vai trabalhar aqui ou lá, se você vai ser médico, vai ser advogado, se você vai ser pedreiro, se você vai ser uma pessoa da limpeza, se você vai ser um artista, enfim. Cada pessoa, ela acaba se preparando, né, na sociedade, estudando as coisas necessárias pra chegar onde quer, né? Ou pelo menos, na medida do possível, a pessoa vai tentando se preparar. Essa parte, galera, é o caminho da sociedade. E não é desse que nós vamos falar aqui, porque eu acho que já tem muitas pessoas que te orientam, sabe? E que te ajudam nesse ponto. Eu tô falando do caminho espiritual. O que que é isso? É simplesmente pensar, como é que eu vou viver a minha vida? Sabe, que tipo de moral eu vou escolher? Eu vou escolher não prejudicar os outros ou eu prefiro pisar em cima deles pra me dar bem? Será que eu vou escolher manter rancor de algumas pessoas ou eu vou perdoá-las? Será que vai valer a pena eu ter um local que me ajude? Um lugar espiritual, uma igreja, um centro? Ou eu prefiro andar sozinho? Essas são escolhas do nosso caminho espiritual, que infelizmente muitos de nós não conhecem. Muitos de nós não são informados disso, sabe? Geralmente a gente é colocado numa crença, a gente é colocado no modo de pensar. E a gente acaba ficando nesse molde. Mas eu quero mostrar pra você hoje como você tem opção. Como você pode construir o seu caminho espiritual. E como você vai ter que escolher o que é melhor pra você. Hoje eu não vou falar pra você qual é o melhor. Porque eu sei qual é o melhor pra mim. Mas pra você pode ser totalmente diferente. E nós vamos falar um pouco sobre como as pessoas costumam tentar definir esses caminhos. E sobre algumas certas armadilhas que acontecem nesse meio, sabe? Algumas coisas que muita gente acaba se decepcionando e se machucando por conta disso, tá bom? Vamos nessa. Todo mundo acaba nascendo numa família que possui algum tipo de crenças. Sejam elas crenças religiosas, sejam elas crenças morais, sejam elas crenças científicas. Mas a verdade é, você nasceu numa família que já tem uma mentalidade formada. No geral, você já tem um familiar que gosta mais desta religião do que daquela. Um familiar que tem essa filosofia de vida e não a outra. E por aí vai. E você acaba seguindo no mesmo caminho, né? É normal, assim, você tentar seguir os passos dos seus pais. Só que muitas vezes as pessoas não se encontram nesses lugares. Muitas vezes o que pro seu pai e pra sua mãe é incrível e é ótimo, pra você não toca seu coração, né? Às vezes pra você não faz sentido. E você acaba indo até esses locais ou fazendo essas coisas, participando dessas cerimônias porque você quer agradar a sua família, né? Isso acontece bastante. Mas a verdade é que o lugar certo pra você é o lugar em que você estiver bem. É o lugar que te trouxer mais felicidade. É o lugar que te trouxer crescimento verdadeiro, sabe? Algo que você vai ouvir e vai pensar Eu concordo com isso. Faz sentido. E aí você tenta aplicar na sua vida e dá certo. Só que aí a gente fica perdido. Tá, eu tô num lugar que eu não tô gostando. Agora o que eu faço pra me encontrar? Bom, vocês devem saber que nós temos uma quantidade quase limitada de crenças e de filosofias no mundo, né? Nós temos religiões como o catolicismo, como o espiritismo, como a Umbanda, como o budismo. Enfim, cara, tem muita coisa. Tem muita coisa mesmo. E tem filosofias baseadas nos diversos filósofos que já passaram pela história, né? Tem pessoas que em vez de terem uma religião elas estudam a filosofia. Tem pessoas que estudam Aristóteles. Tem pessoas que estudam Descartes. Tem pessoas que estudam vários outros tipos de filósofos. Só que se você não tentar, pelo menos se informar sobre o que cada um desses templos de aprendizado, sabe? Esses locais de conhecimento oferecem. Você nunca vai sair do seu lugar. Porque muitas vezes a gente tá tão acostumado a seguir a mesma linha que a gente tem medo de sair da outra linha. É como se várias pessoas tivessem passado num caminho, tá? E você vê um monte de pegadas. E você vai nesse aqui porque esse aqui é seguro. Porque várias pessoas passaram. Porque você sabe que nada vai acontecer com você nesse caminho. E vai dar tudo certo. Só que às vezes tem caminhos muito bonitos também dos outros lados. Escolhas diferentes pra sua vida nos outros lados, né? E você acaba tendo medo de experimentar. Então, pessoal, hoje existem muitas formas de você conhecer. Os livros de todas essas grandes filosofias tem online. Existem canais dedicados a cada uma delas que você pode assistir um vídeo e ver se você se encontra ou não se encontra. Você pode visitar esses lugares. Ninguém vai te fechar a porta na cara porque você tá querendo conhecer uma doutrina diferente, sabe? Ninguém vai fechar a porta da igreja. Se você não foi batizado, você não pode rezar aqui. Não, você vai entrar lá, você vai sentir energia, você pode escutar o que o padre vai falar. E você vê se você se adapta. Então, o primeiro ponto pra você encontrar o seu caminho é você libertar um pouco essas suas amarras. Esse seu medo de conhecer coisas novas, sabe? Às vezes a resposta que o seu coração procura tá num lugar que você não dá chance, sabe? Às vezes aquilo que te faria feliz e te deixaria realizado é em algum tipo de doutrina que você fosse estudar e que você simplesmente não vai por preconceito, por medo, por culpa de alguma coisa, por não querer decepcionar as pessoas. Mas a verdade é que se você não se libertar, você nunca vai conseguir descobrir coisas novas, né? Você não vai achar o seu caminho espiritual. E de novo, o caminho é seu. Ninguém pode decidir isso por você. Seus pais podem sim tentar te ajudar, sabe? Seus pais podem mostrar a crença deles e você pode participar das coisas que acontecem nessa crença. Só que se você não estiver bem, se você não estiver se sentindo bem nesse lugar, você tem que ser sincero. Porque às vezes a gente deixa de fazer as coisas pra agradar as pessoas e as pessoas não sabem que a gente tá sofrendo. As pessoas não sabem que a gente não tá bem no lugar onde a gente tá. Então, converse, cara. Converse e pesquise. Abra sua mente e você vai ver como você vai encontrar pensamentos muito diferentes dos seus e que você pode achar um lixo ou você pode adorar, mas pelo menos você vai conhecer. Nós temos que falar um pouco também sobre uma das questões que é mais comum hoje em dia em todos os lugares, tá? Não é só apenas em religiões ou em filosofias. Que são pessoas que são líderes de um certo movimento, né? E eles têm um controle muito grande sobre as pessoas. Então, assim, às vezes você entra num lugar religioso e essa pessoa é a pessoa que é considerada sagrada ali. Essa pessoa é a pessoa que consegue, digamos, falar com Deus, ou que ela consegue falar com o santo, ou que ela fala com Jesus, ou que ela fala com uma entidade. E lá dentro ninguém questiona, ninguém pergunta se o que aquela pessoa tá fazendo é certo. E aí você entra lá e você acaba saindo de uma escolha que você não estava bem para outra que te aprisiona. Então, existem muitos lugares com pessoas que querem dizer que apenas elas sabem o que é certo para você. As pessoas que, infelizmente, vão tentar mandar na sua vida e elas vão conseguir se você deixar. São pessoas que vão se utilizar de nomes grandiosos, de coisas famosas, vão utilizar da pressão do grupo. Pessoas que vão te fazer sentir mal se você não acreditar no que ele acredita. Pessoas que vão tentar te isolar das outras pessoas, ou seja, se você está aqui comigo, você está certo. O seu amigo que está lá, o seu amigo está errado. E isso é muito perigoso, pessoal. Porque se você entra numa coisa dessas e você fica, você começa a achar que você é melhor que os outros. E não existe pessoa melhor que a outra, cara. Existem pessoas com qualidades e com defeitos. Então, às vezes, você vai entrar num lugar desses e essas pessoas vão tentar todos os recursos possíveis para te aprisionar lá. Mas não porque elas querem te mostrar um caminho espiritual, mas porque elas querem fama, porque elas querem dinheiro, porque elas querem status, porque elas querem se sentir poderosas. Só que não é isso que vai te fazer crescer. Você tem que prestar atenção naquilo que a pessoa fala, e não o modo como ela fala. Se ela estiver falando sobre algo que você não concorda, que você acha que é ruim, que você não se sente bem com isso, então talvez não seja o lugar para você estar. Muitas pessoas vão acabar falando coisas, inclusive prometendo coisas muito mágicas. Tipo, tem pessoas que vão te dizer que vão te deixar rico. Tem pessoas que vão te dizer que vai curar você. Tem pessoas que vão dizer que vão resolver a sua vida. Só que, na verdade, pessoal, todas essas palavras, elas são palavras jogadas ao vento. Tem pessoas que são ajudadas nesses lugares, são, mas não é só pela pessoa que estava lá na frente, mas pelo esforço que a pessoa fez para se ajudar também. Entende? Não adianta você buscar um lugar em que alguém vai resolver os seus problemas. As pessoas podem te ajudar. E claro que elas vão ajudar. Só que te carregar nas costas ninguém pode, sabe? Se você daqui a pouco está doente, você vai buscar um médico, você vai buscar um tratamento, você vai tentar comer melhor, você vai tentar se exercitar melhor, você vai sim ter o seu momento de descanso, de espiritualidade. Várias coisas vão te ajudar. Só que se você chegar num lugar e achar que é só você fazer um sinal, dar dinheiro, fazer uma oferenda para que algo se resolva na sua vida, isso não vai dar certo, pessoal. Porque senão você nunca vai ter como andar com as próprias pernas, né? Você nunca vai ter como decidir o caminho que você quer. E o dia que você quiser mudar de caminho, você vai se sentir preso nesse lugar ou nessa pessoa. Porque você vai se sentir mal. Ah, se a pessoa fez tanto por mim, eu não posso sair agora. E aí você fica. E aí você fica paralisado, você fica estagnado no tempo, porque você acabou permitindo que alguém tomasse as decisões da sua vida. Então isso é uma coisa muito importante de vocês entenderem também, de que buscar um caminho espiritual não é também você buscar alguém que vai te dizer o que você vai fazer. Não. Então, você tem que buscar pessoas que vão te sugerir. Olha, eu tive essa experiência de vida e para mim fazer isso deu certo. Olha, eu acredito que o bom seria isso aqui. Mas não a pessoa que disser para você, você tem que fazer isso. Seja se ela utilize a intimidação, se ela utilizar o medo. Se você não fizer isso, você vai para esse lugar. Vai acontecer isso aqui na sua vida. Isso não vai ser crescimento para você. Isso vai ser retrocesso. Porque senão, se você já é adulto, você vai voltar a ser criança, sabe? É como se o seu pai estivesse dizendo, não, vai arrumar seu quarto. Pai, mas eu tenho que... Não, vai lá. Entende? Então a gente precisa ter um pouco de cuidado com essas coisas também. Muitas pessoas que estão nessas questões, infelizmente, elas não estão aí para a sua felicidade. Elas estão ali para a felicidade só delas. E aí é nesse momento que você tem que começar a questionar, né? Se o que dizem é verdade ou não é. Se o que dizem faz bem para você ou não faz. Uma forma de você conhecer se o caminho espiritual que você está entrando, sabe? Se a coisa que você está estudando é boa, é ver como estão as outras pessoas que seguem esse caminho. Se essas pessoas estão alegres, se essas pessoas, mesmo com dificuldades, conseguem sorrir, se essas pessoas buscam honestidade, então você está no caminho correto. Agora, se você está num lugar em que as pessoas falarem uma coisa e chega na rua e faz outra, não faz sentido. Não adianta ir até um lugar e falarem para ajudar os outros. Eu estou na rua, eu estou comendo, sei lá, eu saí da padaria, eu tenho cinco pães, tá? E aí vem um morador de rua e me pede, eu estou morrendo de fome, cara, tu não consegue um pão aí para comer, não precisa da nada mais, só um pão. E você vira as costas e sai. Então, talvez, esse lugar não esteja formando pessoas que procuram se melhorar. Talvez muitas daquelas pessoas estejam ali só porque elas querem participar de alguma coisa. É claro, em todos os lugares vão haver pessoas boas e pessoas ruins. Mas, se, por exemplo, a pessoa responsável por ensinar essas coisas, a pessoa que vai ser o palestrante, que vai ser o padre, que vai ser o pastor, não procurar ser uma pessoa boa, então o que ele está falando não vai preencher o seu coração. Porque se ele falando, ele não acredita o suficiente para tentar, não vai ajudar você a estar lá. Você também não vai conseguir acreditar o suficiente que ele está falando para mudar a sua vida. Então, o exemplo, galera, é uma das coisas mais importantes do mundo. Para mim, o exemplo, a atitude está acima de qualquer outra coisa. Para mim, a atitude está acima da crença, está acima da classe social, está acima das condições de vida, está acima se a pessoa é alta ou baixa, se a pessoa é gorda ou magra, se a pessoa tem um diploma ou se a pessoa não concluiu nem a primeira série. Não faz diferença, galera. O exemplo é a aplicação verdadeira do ensino. Se você buscar esse caminho espiritual, mas você não aplicar nada que você aprende, cara, então não valeu a pena ir atrás, sabe? Você meio que perdeu tempo, porque o objetivo de você buscar um caminho espiritual é você achar coisas que você pode colocar na sua vida para te tornar uma pessoa melhor. Não uma pessoa mais rica, não uma pessoa mais famosa. Uma pessoa melhor. Uma pessoa que tenha mais valores. Uma boa métrica para você entender se você está no caminho certo ou não é você perceber o nosso próprio senso comum. Por exemplo, quando alguém fala para você assim, ah, não vale a pena ficar com raiva daquela pessoa, você só fica mal, quer dizer que ele está dizendo para te perdoar, você tem que perdoar essa pessoa. E se você estiver num lugar em que dizem, não, você tem que manter o ódio, talvez não seja num lugar bom. Se a sua mãe te fala, ah, olha aquela criança, ela está precisando de ajuda, vai lá ajudar, filho. Sabe quantas mães já não fizeram isso, tipo, estava fazendo comida e de repente passa alguém precisando, filho, leva isso aqui lá para ele, vê se ele quer comer. A sua mãe te ensinou a fazer caridade. Se o lugar que você estiver for um lugar egoísta, ou seja, vou ajudar só eu mesmo, ou esse círculo aqui de pessoas, talvez também não seja um lugar legal. Claro, depende de como você se sentir. Eu não estou aqui para dizer o que é certo ou o que é errado, mas estou colocando algumas métricas que eu acho que são bem tranquilas. Ou, por exemplo, se hoje a gente aprende que ter preconceito com outras pessoas não é bom, não é positivo, independente da forma que elas se apresentem, será que eu vou estar bem no lugar onde as pessoas pregam o preconceito? Será que eu vou estar bem no lugar onde as pessoas dividem? Você que é desse jeito vai para cá, você que é desse jeito vai para cá? Isso são coisas que a gente tem que pensar sempre, pessoal. E isso você vai ver nas atitudes de cada um. Você vai encontrar essa boa, como eu disse, pessoas boas e pessoas ruins em todo lado. Mas se pelo menos aqueles que se dizem os maiores propagadores daquilo que falam, né? Alguém que conversa com você sobre a sua crença, que prega, que faz algo assim, e essa pessoa não tenta aplicar, então talvez a pessoa não tenha muita credibilidade para te ensinar também, né? É uma coisa que eu aprendi na vida, pessoal. E isso não vale só para a religião, isso vale para qualquer coisa. Eu sei que o nome do vídeo é Caminho Espiritual, mas se você encontra alguém que é professor de alguma coisa, que é coach, que é instrutor, se essa pessoa não sabe aplicar aquilo que ela ensina, então ela não sabe de verdade. Ela decorou. O que é muito diferente, sabe, pessoal? Preste atenção sempre nisso, que vai ser muito importante para a vida de vocês. E no fim, pessoal, como é que você encontra o seu caminho? Como é que você encontra a sua verdade? E o que isso muda na sua vida? Cara, esse caminho, ele não vai ser de um dia para o outro, sabe? Você não vai encontrar a solução de todos os seus problemas, de todas as suas dúvidas, de seus questionamentos, de uma vez só. É uma experiência. Você vai aprendendo, você vai estudando, você vai crescendo. E uma coisa que para mim é verdadeira, a verdade, ela não está num lugar só. A verdade não está entre quatro países de uma universidade, ou de um templo, ou de uma igreja, ou de um terreiro, ou de qualquer lugar. A verdade não está só ali. Cada pessoa vai saber um pouquinho da verdade. Cada lugar tem um pouquinho dessa filosofia de vida que vai nos tornar melhores. E a partir desse conhecimento, você tem sempre uma escolha. Eu quero seguir só esse lugar e aprender só isso aqui, ou eu estou pronto, eu estou preparado. Eu quero abrir o meu leque de opções, abrir a minha gama de opções e conhecer várias coisas. Isso vai ser uma coisa que você vai ter que definir. Mas tenha em mente que independente do caminho que você escolher, não é porque você está num caminho que você acha bom, que todos os outros são ruins ou que são errados. Porque ele ficou bom para você. Se não houvessem pessoas que precisam de vários tipos de abordagens, de conhecimentos diferentes no mundo, não existiriam tantas crenças, entende? Cada pessoa vai conseguir se adaptar de uma forma. Então procure o seu caminho espiritual, mas tome cuidado para você não se tornar alguém que despreza os outros. Isso é muito comum quando alguém está procurando um caminho, quando a pessoa estuda demais alguma coisa. Você acha que você sabe tudo, os outros não sabem nada e eles não merecem a sua atenção, eles são chatos, eles são burros, enfim, várias coisas. Então tenha em mente que esse caminho que você vai trilhar é um caminho que é seu, mas nada impede de você compartilhar isso com as outras pessoas. Como você pode fazer nos comentários aí quando a gente terminar esse vídeo? Você pode escrever aquilo que você pensa, quais são os valores que você aplica na sua vida? No que você acredita? E você tem que perceber também que esse caminho espiritório tem que mudar a sua vida. Não mudar a sua vida para você ficar rico e milionário, mas mudar a sua vida com relação a conceitos, em como você se relaciona com as pessoas, sobre se você é uma pessoa honesta ou se não é honesta, se você é digno ou se você não é digno, se você é uma pessoa que se esforça no trabalho ou fica matando hora e deixa o resto trabalhar. Entende? Tem várias coisas que você vai aprender nesse caminho, mas o objetivo é você encontrar respostas que possam aquecer o seu coração. Talvez você entender, buscar entender por que existe tanta miséria no mundo, tentar entender por que acontecem as guerras, talvez tentar entender por que você nasceu na sua família, por que você tem esse irmão, por que você tem essa mãe, por que você tem esse pai, talvez você tentar entender se nós estamos sozinhos no universo, se tem mais alguma coisa, entender se existe um criador ou se não existe, isso são coisas que você vai encontrar respostas. Eu não posso entregar para você aqui e dizer esta é a verdade, porque eu estou aprendendo, cara. A parte divertida desse caminho é que você vai refletir em todo momento, sabe? Você vai reorganizar, não vai ser uma parede que você não consegue tirar mais nenhum bloco, sabe? Tipo, fazer uma parede no Minecraft e está tudo blocado. Não. Se eu não achei que esse bloco ficou bom e eu aprendi uma coisa nova, eu tiro o bloco e coloco o outro. E assim você vai crescendo. Você nunca fica com o vazio ultrapassado. Você nunca estaciona porque você está sempre evoluindo, porque cada pessoa e cada lugar te ensina uma coisa. E pode ter certeza, cara, tem pessoas que não têm um caminho espiritual ou pelo menos não se esforçam para ter. Sabe que não se esforçam para procurar. Só que as dúvidas estão lá, pessoal. E no momento certo, cada um vai buscar o seu. Não é porque eu fiz esse vídeo agora que você precisa hoje ir atrás de tudo. Não. Sinta no seu coração. Eu preciso disso? Eu não preciso? É bom para mim? Não é? Vale a pena? Não vale a pena? E o mais importante, eu quero ou eu não quero? Não leve minhas palavras como algo que você precisa fazer. mas como uma opção que você tem. Mas o que eu posso dar certeza é que quando você começa a procurar o seu caminho espiritual as coisas mudam para melhor. Às vezes a vida vira de cabeça para baixo. Mas também tem muita coisa boa que acontece. Bom, pessoal, mas o que eu queria mostrar para vocês a vocês hoje foi um vídeo mais descontraído. Eu acabei gesticulando bastante, falando assim, parecia um buracão do posto, né? Mas eu agradeço muito a todos vocês que prestaram atenção no que eu falei. Coloquem nos comentários as suas opiniões. Eu acho que vai ser bem bacana e a gente conversar sobre isso. E desejar para vocês aí, se eu tiver liberado isso aqui na sexta, bom final de semana, no sábado, bom final de semana também. Ou se for depois, tenha uma boa semana. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo por terem me ouvido, terem me escutado. Eu sei que a gente tem, está cheio de coisa para fazer hoje em dia, tá ligado? Muita coisa legal, existe melhor do que não ouvir para fazer. Então eu agradeço se você tem me escutado. Um grande abraço para você e para toda a sua família e até mais.